Porque eu sou um cara que eu odeio o WhatsApp, só isso. É simplesmente isso. O WhatsApp pra mim não foi feito pra dar bom dia. O WhatsApp não foi feito pra bater papo. O WhatsApp foi feito pra falar assim... É... Reunião a tal hora. Ok. Ok. Acabou! Não tem mais o que falar. E aí, assim, eu... Nossa, eu fico louco com o WhatsApp. A minha esposa só manda mensagem pra mim no WhatsApp. Minha mãe, minha filha. Se não der um toquinho pra eu ver que tem a mensagem ali... Cara, eu tenho... Mas por quê? O que que... Porque as pessoas perdem tempo com aquilo, não é isso? Eu acho que é uma perda de tempo danada, velho, sabe? Porque é... Vamos bater papo? Demorou. Domingo, lá em casa, quatro horas. Leva a picanha, o refrigerante e a cerveja pra minha conta. Isso é bater papo. Isso aqui que a gente tá fazendo agora é bater papo. WhatsApp não, velho. Não desce, sabe? WhatsApp pra mim é assunto rápido, necessário e boa. E a Maria, ela fala... Quando a gente começou a namorar, ela fala um negócio que é real. A internet, ela veio pra aproximar quem tá longe e afastar quem tá perto, né? Então, assim... Eu, Instagram mesmo, eu produzo meu conteúdo e boa ali e tal, mas o WhatsApp, velho, não dá. O WhatsApp pra mim, a gente perde muito tempo, sabe, cara? Fica ali batendo papo. E aí tem aqueles caras ainda, velho, esses dias eu fiquei bolado. Tem o cara que ele manda bom dia e some. Ele some, ele manda bom dia e some. Aí você fala, bom dia. Aí ele fala, como você tá? Enquanto você não responder como você tá, ele também não fala nada. O que eu fiz agora? Eu não respondo mais. Bom dia. Ai, você é sem educação, professor, mano. Deixei minha educação, tive que vender pra pagar as contas. Tô sem educação agora. Vendi ela. Eu tenho ódio de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Não, não vai. Não vira. Isso é muito louco. Eu odeio o grupo de WhatsApp. Não, é ruim demais. É um trem absurdo. De ruim demais. Até que aquele, nossa, que legal, né, Marcelo? Tipo assim, o do Bora. É, não, porque a gente só fala de negócio. Assim, ó, vai rolar hoje, precisamos de, quando a gente tava montando no estúdio. Ó, preciso de montar a luz lá, velho. Não, grupo bom é assim. Grupo bom é aquele grupo que você sabe. Se chegou mensagem, é importante. Aí você lê, resolve, acabou. Agora, se tiver, se o cara mandar um emoji no grupo, eu falo, não, perdeu o sentido do grupo já, velho. É isso. Legenda Adriana Zanotto